Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pedinha e eu estou de volta em B-Swarm Simulator pra trazer mais episódios pra vocês dessa série que tá sensacional. E desde já eu quero agradecer a todos por todo o apoio que vocês têm deixado na série. Isso tem me deixado muito motivada a trazer cada vez mais e mais episódios. E se vocês quiserem sugerir vídeos e tals, digam aí nos comentários. Eu ficaria muitíssimo feliz em saber que vocês estão participando no canal. E é isso, chega de enrolação. Vamos começar! A minha intenção hoje, galera, é farmar um pouquinho. Vocês podem ver que eu já estou pobre. Por quê? Porque eu estou dando comida para as minhas bebês. Estão quase todas nível 14. Faltam duas abelhas, ó. A Vector e a Baby Bee. E o restante já tá tudo nível 14. Em breve a gente começa a deixar todas nível 15. E aí eu vou comprar mais slots pra completar 50, né? Eu tô aqui com, se não me engano, 46 abelhas. Falta bem pouquinho pra 50. Embora seja pouco, são bem caros. E eu ainda não tô nesse nível de comprar um slot 50. Mas tudo bem. A gente vai conseguindo isso aos pouquinhos. Com forma a gente for avançando e conseguindo mais abelhas e tudo mais, né? Bom, galera. Hoje eu vou doar o item que eu sei que muita gente falou. Não faz isso, mas eu vou fazer, galera. Hoje eu vou doar o meu único Gifted Diamond Egg. E, pois é, eu vou doar para o sino. E a gente vai ver onde a gente vai conseguir o melhor Boost, né? O Wind, eu não sei como é que fala. Aqueles bônus nas Fields pra gente ver qual é o melhor lugar pra gente farmar. E eu também vou tentar usar todos os meus itens, exceto cola. Porque eu não vou usar cola. Por que eu não vou usar cola, galera? Porque eu estou juntando pra me comprar a bota. Gummy bota, né? Eu nunca sei falar, galera. Que é a bota de gummy. Da abelhinha ali, que vocês já sabem, né? Então eu não vou usar cola. Mas o restante eu vou usar. Eu vou usar Red Blue Extract. Eu tenho usado pra caramba. Gastei muito os meus Extract. Eu também gastei muito Glitter, óleo. Não era pra ter gastado. Eu tinha tudo completado pra bota. Mas eu acabei gastando. Olha, tem a Wind no mapa. Bora! Bora então na Wind. Enquanto isso, vamos aqui na Wind pra ver se a gente consegue mais nuvens. Mas eu não vou doar a nuvem. Como eu disse, eu vou farmar com o Egg mesmo pra gente ver. Espero que a gente consiga em Coconut. Ou Pepper. Que é um dos lugares bons pra gente farmar. Porque Coconut dá pra gente fazer, tipo, um bônus. Não, a gente pode pegar ali o bônus da máquina dele. E já fazer um combo, exatamente. Pra ficar bem OP mesmo. Mas vamos lá. Até que nível 7 é bom, galera. Dá pra farmar bastante itens. Porque quanto maior o nível, mais itens ela dá. O bom é que quando a gente pega a Wind. Coconut ou a Wind nessas fields mais avançadas. Ela vem mais forte. E às vezes, nem sempre, ela dá itens melhores. Até o momento ela não tá dando muita coisa. Mas ela já me deu bastante ticket. O que é muito bom. Tô juntando ticket pra deixar todas as minhas abelhas gifted. Porque tem algumas que não estão. As míticas, por exemplo. Ah, galera. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Agora sim. Eu completei toda a minha lista de abelhas. Faltava pra mim apenas a... Como é que era o nome da abelha que eu já esqueci? A Spice. Eu acho que é assim que se fala. Faltava pra mim só ela. E eu consegui. Então agora a gente completou a lista de abelhas. É claro que ainda falta a Bear Bee ou Bee Bear. Sei lá como é que fala. Mas ela não conta porque ela é uma abelha de Robux. Eu falo assim. A que tá dentro do jogo mesmo. Eu consegui todas. Ainda bem porque deu trabalho. Mas eu gastei bastante. E eu tô preparando um vídeo falando em detalhes sobre elas. As três novas abelhas. Porque muita gente quer saber como é que faz pra conseguir elas mais fácil e tudo mais. E eu vou dar algumas dicas que me deram. E que funcionou pra me ajudar a conseguir as três abelhas. E eu vou fazer um vídeo especial só pra elas, né? Bom, galera. Faltam dois minutos e pouco. Eu vou fazer o seguinte. Pra gente não perder tempo aqui na Windy. Porque eu quero mesmo mostrar pra vocês. É o farm. Eu vou acelerar o vídeo aqui. E quando a gente estiver perto de matar ela. Olha, ela tá muito boa de ticket hoje. Quando a gente estiver perto de matar ela. Eu volto com vocês. Pra gente fazer o objetivo principal do vídeo, né? Então, bora lá. Bom, galera. Falta dez segundos pra Windy partir. Ela não foi uma, assim, uma Windy muito rica. Mas ela deu bastante ticket. É o que importa. Ticket é bom pra nós. Principalmente se eu quiser mais drop. Ou deixar minhas abelhas gifted, né? Porque aí eu compro com ticket. Ali vão drops. E tudo mais. Goal, né? E bom, galera. Vamos logo ao que interessa. Deixa eu dar uma olhada aqui pra cá. Não tem nada. Eu vou doar, então, o meu egg. Pra gente ver onde ele vai dar bônus pra gente. E dependendo do lugar, eu vou trocar de máscara também. Pra gente ter uma melhor... Ai, me deu cola! Meu Deus, obrigado, Black Bear. Você é o urso mais fofinho do universo. Obrigada, sério. Nossa senhora. Vamos, então, ali doar o meu único egg de diamante. Eu sei que vocês vão falar, Ah, mas por que você não usa? Bom, galera. No nível que eu tô, esses eggs aqui não faz muita diferença. Porque eu tenho Star Jelly. Então eu posso conseguir as abelhas que eu quero. Então, assim, eu já tenho todas as lendárias que eu queria. E mítica também. Então eu acho que não tem necessidade mais pra mim comprar, usar ele na minha colmeia. Então eu vou doar pra gente ver qual vai ser o local que a gente vai conseguir o bônus legal. E depois eu posso fazer um vídeo doando os outros também, se vocês quiserem. É só dizer aí nos comentários, beleza? Então vamos lá, galera. Eu não peguei nada de interessante da Windy. Então, 3, 2, 1, foi! Ihá! Ela adora essas coisas. Ok, Claudius. Onde ela vai mandar? Ih, deu uma bugada. Ah! Será que ela não mandou? Ah, ela mandou top. Bora pra top. E mandou 8x em top. Se liga só. 7x em Clover, Blue Flower, Pine Free e Dandelion. E mandou 8x em top. Então o que a gente vai fazer? Eu vou já aqui vir em top. Eu vou colocar aqui o meu Saturator. Eu vou usar Head Stretch, Blue Stretch. Vou jogar Glitter. Eu vou usar Oil. Eu vou usar Eximers e Tropical Drinks. Então bora lá, galera. Vamos então começar a farmar pra gente ver como é que vai ser. Será que vai ser bom ou não? Bom, vamos ver. Eu tava com 800 e pouco. Olha só como sobe rápido o dinheiro, gente. Sério. Doar os eggs vale muito a pena. Claro que se você não tiver como... Como eu posso dizer? Se você quiser usar, não doe. Meu Deus, o que é isso? Gente, ó. Eu ainda tô com uma máscara que não é boa pra upar com Wind. Que é a Demon, né? Porque ela tem... A conversão dela é ruim pra quando você vai entregar os pólen. Mas eu já vou pra 2 milhões, viu? O que é isso? Nunca na vida que eu farmei desse jeito, gente. Sério. É a primeira vez que eu tô farmando com tanta eficiência. Bom, vamos fazer o seguinte então, galera. É meio chato ficar aqui conversando com vocês enquanto tá rolando. Deixa eu usar aqui o meu... Sempre esqueço isso. Conversou. Ó, o bônus, ele tem 13 minutos. Dá pra gente fazer aqui de boa. Eu acho que eu vou dar uma aceleradinha. Mas se liga, galera. 2 bilhões já, cara. Eu acho que se eu me dedicasse mesmo, eu acho que dava pra fazer uns 10 bilhões nesse boost. Sei lá, meu. Mas vamos ver, galera. Vamos ver o que que acontece. E... Ah, eu posso também tentar no dado. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar ver se a gente consegue... Cadê meus dados? Eu sempre fico full. É fácil de juntar até, galera. Eu vou colocar aqui no lugar dos meus gun drops. Eu deveria estar usando a gummy mask. Vamos ver se a gente consegue bônus em... Montar em top. Cara, não vai vir. Não. Só porque eu tô gravando. Que azava. Veio, 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 veio. Boa. 2x. Aê, galera. Se liga só. Eu tô com 8, 10x de bônus em top, cara. Eu já vou pra 3 milhões. Que isso. Bom, então é isso, galera. Eu vou acelerar o vídeo porque é muito tempo de boost. E aí eu mostro pra vocês o resultado final. Quanto que a gente farmou, cara. Eu vou comparar com o quanto eu tava. E quanto que a gente vai conseguir no final. Pra vocês verem que vale muito a pena doar os eggs para o sino. Então bora lá. 3, 2, 1. Foi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL